O que é que você é burro, né, mano? Ué, como... Vai ser de carteira pra dirigir carro agora? Ih, tá aí fumaçando o carro já, hein? Aonde é que você tá querendo ir? É, tu que sabe. Ué, não é pra fazer a parada? Pra pegar o negócio? Vamos, vamos lá na concessionária. Tá, bora lá, bora lá. Você vai pegar seu carro? A primeira viagem, você vai fazer a droga já, não é? Exatamente. Eu vou deixar cortar a mala pra tu lá. Tá, calma aí, então. E esse carro aqui a gente vai usar não, né? Ah, né, nossa? É isso que eu tô te falando, porque já tá fumaçando já. E parece que tá chamando a polícia toda hora. Acho que tem GPS nessa porra. Ixi, o que é que eu ando ali embaixo? Eita, que isso, velho? Tá entrando, precisa... Eita, porra! Sai daí, tiozão. Já era. O meu caminhão, ó. O meu carro tá com 141 mil sujos no porta-mala. Se eu perder... Porra! E quanto que é o carro que você comprou? 20 mil? Acho que eu consigo pegar um, hein? Quanto que você tem? Acho que eu tô com 50. É, então você consegue pegar. Tem uma de 12 mil também, se eu não me engano. Pode... Peraí, pode fazer... Esse carro aqui, mano. Ninguém sabia que é nosso. Tá doido, né? A gente vai dar um carro roubado ali, mano. Eu tô com essa roupinha aqui de couro no sol. Imagina como é que tá suando, hein? Olha isso, mano. Roupinha de couro no sol, velho. Mudei a aparência da pessoa. Ah, o que eu posso fazer, né? Olha aí o mecânico aí que você tá no carro dos caras aí. Oh, meu parceiro. Tem que comprar o carro daqui rapidinho. Só pra pegar o meu. Claro, calma, calma. Só um minuto. Prontinho. Só tava consertando pra ele. Muito obrigado, muito obrigado, mano. Ele é gringo? É gringo? É gringa, mano? Eu? Eu sou russo, mano. Eu sou russo. Ah, tu é russo? Ah, sim. Você fala muito, muito bem em português, brasileiro, mano. Ah, muito obrigado. É que vivi aqui muito tempo. Já viajei pra cá também. Já viajei pros países da América Latina. E tal, e tal. Você está falando igual a um ex-presidente de Brasília? Luiz Encarcerado Lula da Silva? Não acredito, senhora. Já me chamaram de Lula, não entendi nada. Você tem uma voz muito parecida, irmão. Que passa, mano? A voz dele é muito feia, mano. É, mano, cuidado aí. É melhor você ir pra um fonoaudiólogo aí e dar uma consertada, mano. A gente vai ali, a gente está com pressa ali. Valeu aí, irmão. Bom trabalho aí. Tem mais um táxi aqui pra você consertar. Tem, mas ele não vai pagar se eu consertar ainda. Ah, então deixa quieto, né, mano. Não vai pagar que o cara vai mexer. Deixa eu ver aqui a parada do carro aqui que ele falou. Qual que é o carro que você falou? O meu é um Gol Quadrado. Gol Quadrado? Como é que... Ah, aqui. Gol de... Gol Quadrado. Demorou. Cara, que carro feio, mano. Veio a sua cara. Porra, esse Golzinho Quadrado é feio pra caramba, velho. É 120 quilos porta-malas. Não reclamo. Todos os caras estão com 120 quilos? Deixa eu ver o que dá na minha conta aqui, mais baratinho. 60 pau, esse aqui. 160. Tem um Fusquinha. Quer dizer, 50 mil, esse aqui, ó. 50 mil, um Land Rover. Land Rover. Porra. É 160 quilos, mano. Aquele carro seu pega quantos quilômetros por hora? Aquele carro seu. 150 só. O meu tá pegando 130, então não dá, mano. Calma aí. Seu mesmo, é rápido. Deixa eu só ver aqui se vale a pena aquele seu mesmo. Se você elementalizar o E, tu consegue comprar o Fusquinha por 12 mil. O Fusquinha? Não, mas aí eu vou pegar um carro igual o seu, então. Igual o quadradinho. Também é bem menor. Ah, mas aqui ele não aceita cartão. Tem que pegar dinheiro lá no banco. Ô, bando de idiota. Bora lá, bora lá. Rapaziada, vocês não estão entendendo? Qualquer coisa, tem dia só pra fazer. Aí é contigo, filho. Qualquer coisa eu tô taxista. Vambora. Mas tem que ter porta aí. Fechou, fechou. O servidor deu um wipe. Deu um wipezinho, mas a gente já tá com 50 mil. Aqui pertinho. A gente já tá com 50 mil. Então a gente tem que recuperar a nossa grana. Então a gente vai fazer uma graninha ali rapidão. Pra no próximo vídeo, tá ligado? Ou nesse aqui ainda, eu não sei. Dependendo, a gente vai meter um louco, tá ligado? Então... Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui o dinheiro também. Por isso que a gente tá aqui, mano. O servidor deu uma mexidinha, mano. Ficou com um FPS muito bom, cara. O que é lá dentro? Lá dentro o quê, meu irmão? Não cobra juros, não, pegando aqui, né? Bora, 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 bora. Onde quer ir, passageiro? Vai levar a porcaria da loja logo, mano. Vou pegar esse carro, tio. Ó, dá pra trocar a cor do carro ali? Ou tem que ser aquela cor vermelha feia pra caramba? Dá pra trocar, mas só que é lá... Ali onde arruma carro, né? Não é oficina, né? E tem que pagar o carro? Aí é foda, mano. Só vende uma cor... Isso, deficiente. Isso aí mesmo, estação do setinho. Deixa eu ver aqui, calma aí. Deixa eu pegar aqui o carro. Pronto, pronto. Comprei, comprei. Bora lá. Comprou, chega aí. Tira o seu aí que eu tiro aí, meu. Caralho, o cara botou um... Ô, mano, você vai ser preso, hein, velho. Botou um vagalume no pé aí, mano. Que porra é essa, cara? Aê, boa. Parece aquele carro de volta pro futuro. Tu já malha hoje a negra, isso. Ixi, a Juac não, hein. Então, tem que pegar dinheiro. R$1.500 pra malhar. Onde a academia é essa, velho? Vai, vai ainda. É, rapaz. Calma aí, calma aí. Desgrama. O bicho foi rápido demais. Mas é um animal, mano. Vem, ô, seu animal. Vem pra cá. Aí ele viu lá. Ele tá vendo, tá vendo. Só tem que pegar o dinheiro, mano. Mas antes eu quero mudar a cor desse carro, mano. Ah, não, velho. Que carro feio do caralho. Esse imbecil é muito... Nossa, velho. Cadê esse merda? Deixa ele pegar o dinheiro rapidão. Aí eu vou direto lá na academia. Nossa, olha o motor desse carro, mano. Que porcaria é essa, velho? Carai, que carrinho de merda, mano. Tá bom, tá bom. Vamos fazer uma graninha. Que aí a gente tem que meter o louco, né, mano. Ô, gostei. Sabe por que o FPS ficou muito bom, velho? Nossa, o FPS tá uma beleza aqui agora. Vai ter favela nova. Já fica esperto, vai ter favela nova. Eles vão colocar... Eu não sei se eu vou conseguir gravar essa semana. Talvez semana que vem, aí, mostrar ela. A favelinha nova. O veículo tá trancado. Acho que é ele que tá aqui, né? Não, eu tô ouvindo o carro. É ele mesmo, botou o carrinho dele aqui, aí. Ô, o carrinho dele ficou top, hein. É, tinha que ir lá pegar a parada, né, mano. Cadê? Onde é que eu pago? É aqui mesmo? Calma aí, já vai, já? Já malhou? Ah, não é meu perigo. Lógico que não, tem que esperar. Vou fazer uma flexão aqui. Mesmo de jalequinha aqui, ó. Pra suar mais rápido. Tá legal? Tô coceando no nariz. Cuidado aí, mano. Tá de luva aí. Já tá tranquilo, já? Cara, fala alto aí, irmão. Fala baixo que tu queriam treinar aqui, tá certo? Ele mandou você voltar, viu? Come back. Você já malhou já, o máximo? Já malhou pra caralho já ou tá fazendo ainda? Pai, eu malhei minha vida toda. Já tô malhado. Ah, pode crer. Eu tô de blusa, entendeu? Não vai dar, mano. Ah, eu tô aqui de jaquetinha, pá. Jaquetinha de couro, mano. Não estraga. Aê. Acho que tá tranquilo pra mim. Bora? Aí, ó. Já deu 60? Ah, 5. Tá bom, não? Não, é até o 6. Fazer umas artes marciais aqui que... Que é melhor, mano, ó. Tá, vale, mano. Aprendi isso aqui e foi ir longe, rapaz. Puta porra. Não, a gente tá aprendendo. Vou deixar isso pra lá. Deixa eu dar uma descansadinha agora. Essa dança aqui veio lá da Tailândia, ó. Puta que pariu, hein. Tanta coisa pra você aprender isso aí que você foi lá ver? É porque só tem disso lá. Cultura deles, entendeu? Pode crer. É. Quem é da Tailândia, como é que se fala lá? Tailandês, não é? É, por aí, mano. Tá, cultura tailandesa. Essa aqui que você aprendeu lá? Oh, como é que tu sabe? Ah, rapaz. Você acha que eu também não fui pra lá? Aí, ó. É assim que se dança, rapaz. Aí, ó. Olhando pra cima, pescoço em duro. Imitando a gaivota. Galia, vota. Isso. Qual é cultura, rapaz? Ah, rapaz. Vambora, vambora. Vambora quero ensinar mais não, mano. Meu Deus. Calma aí, calma aí que eu tô cansado. Calma aí. Tá cansado, cara? Parece que eu tô meio assado, mano. Vambora, vambora. Vambora pegar essas paradas. Deu ruim pra alguém. Não conseguiu. Vambora, vambora. Não tenho nada. Pode puxar o bonde na frente aí que o meu carro faz mais. Coitado. Quer apostar um racha? Ah, que você já dá uma mexida nele, né? Tá bom. Calma aí, eu tenho que ele ir. Eu tenho que ele dar uma mexida nele também. Olha ele na oficina ali. Ah, o cara já mexeu no carro dele. Eu mexer no meu também, tio. Chegando aqui no Bênis. Acho que é Bênis 24 horas, hein? Você mesmo modifica o seu carro. Porque não tem ninguém aqui, tio. Vou chamar o Carlinho aí, ó. Ele tá aí, o cara? Tá, tá. Cadê ele? Pode entrar. Aí, caralho. Você empurrou aí, mano. Cuidado aí, tio. Bem te gostei. Alô, alô. Ah, o cara não tá lá, não, porra. Aí, oi. O cara tá lá, não? Sábado. Sábado agora vai ter vacinação contra hepatite A e B. É bom tomar. Hum, o que eu tenho a ver com isso, fi? O fato não tem hepatite A e B. Já tomei quando eu era pequeno. O cara não tá aí, né? Ah, tá. Então a gente vai ter que ir lá na tua oficina. Caralho. Vambora, então. Que isso? O que aconteceu com o meu carro? Meu Deus, o que aconteceu com o meu carro, mano? A gente vai ter que levar na oficina rápido. Caralho, eu vou ficar aqui mesmo. Nossa, é porque eu pensei que o cara tava aqui, né? Não tá? Então eu mesmo vou ter que mexer. Deixa eu reparar o carro. Eu só quero mudar a cor. O vidro. Cadê? Bom, pra mim tá tranquilo o carrinho agora. Agora sim, isso aqui é um carro de verdade, né? Caralho, eu sou um verdola. Quase igual o meu. Que isso, mano? Valeu pra vocês, beijo. É, nóis. Vambora, vambora aqui. Agora isso aqui é um carro, mano. Eu te liguei que tu recusou, cara. Eu me te liguei que você sumiu, cara. Sumiu? Ah, você tá ralando meu carro aí, porra. Cuidado aí, caralho. O meu verde é melhor que o teu, hein? Meu verde é melhor que o teu. Falo nada. Que verde. Parece verde de caganeira, irmão. Isso aqui é verde de verdade, rapaz. Olha isso aqui, ó. Ah, ficou top pra caralho. Ficou top pra caralho o carro. Vambora. Vamos direto lá pro local. Marca aí, marca aí. Marca aí. Marca o seu GPS aí, mano. Não sei onde que é, não, filho. Vou só te seguir. Deixa eu entrar aí e vou marcar pra você. Demorou. Ah, tá. E depois você vai ter que me passar uma grana pra tá limpando o carro que você quer arrastar ali, tá? Ei, tá doido, rapaz. Tá doido, caralho. Eu sei que coisou aquilo ali. Olha ali atrás ali, amassadão. Olha aí atrás aí, ó. Na lado esquerdo aí, ó. Vambora, vambora, hein. Vamos lá pro local lá. Carrinho ficou massa, hein. Vai falar aqui não. Porra. Carrinho top, irmão. Você quer saber por que que eu uso verde? Olha lá no Instagram, cara. No Instagram eu respondi nos stories lá, hein. É só, sei lá. Os caras fizeram várias perguntas, pago, depois eu faço isso de novo. Mando vocês mandarem as perguntas, tá? Eu respondi uns... Ah, mais de 50 perguntas os caras fizeram. Eu respondi umas 10 lá. Demorou, então é só ir lá no Instagram lá. Tá aparecendo na tela. Se não aparecia, tá na descrição do vídeo, hein. Tá aí, Instagram. Ah, tô indo lá, Silva 10. Facinho, facinho. Depois a gente vai dar uma equipada melhor nesse carro, hein, mano. Tá com dinheirinho ali. Vamos investir nesse carro. O carrinho ficou muito top mesmo, mano. Achei que ele era feinho, mas depois dá pra dar uma mexida. Dá pra botar um aerofólio e tal. Top, top. Caralho, o bicho já sumiu, mano. Ele botou turbo no carro dele, só pode, velho. Depois a gente vai fazer isso, pra ficar tranquilo. Rapaz, o motorzinho tá gritando aqui, mano. 162, mano, quilômetro por hora, hein. Lá falava que ele ia só até 150. Opa. Vou frear aqui, bruscamente. Ele freou pra esperar nós. Só vou falar que o carro dele é mais rápido, tá ligado? Deixa ele. Beleza. Aí, tá de brincadeira, mano. Isso. Bate ou que eu não tô armado, mano. Aí, é isso. Vamos indo. Vamos só encaixando uma coisa com outra. É, de um lado, de outro. Vamos lá. O carro tava bonito. O carro tá feio. Vai ter que chamar o mecânico, mano. Meu Deus do céu, velho. Puta que pariu. O que esse cara fez, mano? Olha como é que ficou o carro, mano. Meu Deus do céu. Vou ter que chamar aquele mecânico lá, que ele vê aquele dia, aquele russo lá, aquele dia não, né? Vim... Isso, animal. Parabéns, tá dirigindo bem aí. Eu tô vendo. Fui mexendo a WhatsApp aqui, mano. Aí que dá, mano. Vai. Puta que pariu. Vai ter que chamar o mecânico também. É um animal. Meu Deus do céu, velho. Que que é isso? Direita esse carro direito, seu porra. Vai ter que chamar a mecânica, hein? Com certeza. Eu fudi minha frente. Não sei no seu GPS, mas no meu, tava mostrando que tava sete quilômetros de lá. Se a gente já chegou. Não, não, não. Isso aí é a missão que a gente tem que entregar lá, mano. Deslocar lá. Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, deixa eu pegar aqui o celular rapidão aqui com a outra mão. É, porque tem que ir enterrado. E quando o cara da plantação vem aí cuidar dela, às vezes não vê que ficou caindo aqui. Ué, mano, no... Cadê o mecânico no celular? Telefone. Serviço. Ah, tá, calma aí. Chameu o mecânico. Agora se ele vai vir aqui, eu não sei. Pô, mas você acha certo ficar plantando essas porra perto de tomate? Ninguém vai comer esses tomate, não. Aí tá a caminho. É pra ninguém se confiar, né? Deixa eu botar lá. Esse carro é bonito, hein, mano. Esse carro é louco, tio. Tá ficando bonitinho, mano. Todo carro que fica verde é bonito, mano. Não tem essa, não. Veículo. Seguinte, você vai colocar 60 no carro e 30 no seu bolso, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Porque quando você processa esses canados, vira duas maconhas pra nós, tu, mano. E essa aqui tá com boa qualidade? Já vendeu lá? Os caras tá gostando? Uhum. O mecânico tá vindo pra cá mesmo? A gente vai ficar aqui esperando com esse BO aí. Tá, eu tava a caminho aqui no meu aplicativo. Tranquilo. O meu já deu 30 aqui na mão. É, vai ter que botar mais 10 lá no carro, porra. Aí, o cara tá vendendo a parada ali pro 17 e quanto? Lá tá quanto, lá? O quê? 10 mil, hein? Ah, a pistolinha, a pistolinha. 10 mil, a pistolinha? Ah, então depois a gente tem que pegar um, mano. Depois eu vou tentar pegar e pegar uns caras desse aí, velho. Vambora, hein. Vou esperar o mecânico chegar lá. Vou esperar esse mecânico chegar aqui. Deixa eu botar as paradas aqui. Aí, ó. É o seguinte, a próxima a gente já vai pegar uns caras, tio. É hoje ainda? Não sei. Vídeo de sábado. Vocês querem um vídeo grande, sábado? Não sei. Vocês não gostam de vídeo grande, porra. Vocês reclamam pra caralho, tô ligado aí. Quer ver? A dúvida se alguém já chegou até aqui. Quem chegou até aqui, você vai digitar. Eu cheguei até aqui. Vai digitar aí nos comentários. Eu cheguei até aqui. Eu quero ver. Mas aí tu é burro. Você quer falar de mim? Tu bateu, arranjou seu carro, ficou do lado com... Foi você que bateu, mano. Quer dizer, aquela lá do início. Mas depois, né? Depois foi o americano. O que eu tenho a ver? Então, ué. Fiquei americano sobre dirigir, né? Não, mas aí o reflexo tá em dia. Só que ali, não. Matadise. Pode crer. Ah, é. Deixa eu fazer uma conta aqui naquele Twitter lá, mano. Eu não criei a minha conta aqui ainda, não. Faz lá, faz lá. Aproveitar o mecânico não chegou ainda. Deixa eu ver aqui. Twitter. Abrindo aqui. E tô vendo um monte de mensagem aqui já, velho. Tá na hora de trocar o celular. Esse tá começando a travar. Vou lá na loja Líder comprar um novo. Olha os caras fazendo propaganda. Onde é que você cria a conta aqui, que eu não sei? Ah, no símbolozinho de configuração ali. Ah, pode crer. Fazer login no site. Nova conta. Ah. Aí só bota a senha, né? A senha tem que ter quatro dígitos? Não. Ah, não. Usuário, quatro dígitos e senha. Tá, pode crer. Deixa eu ver aqui. TDSV. Tonhão da Silva. Aí, certinho. TDSD. Senha. É, vamos ver aqui. Tonhão 23. Pronto. Aí, ó. Sua conta foi criada no Twitter. Demorou, tio. Vou voltar aqui. Aê. Agora sim, mano. Você twitter alguma coisa aí? Pode retreitar aqui. Pronto. Twitter aí, mano. Cadê? Olha lá, twittei lá, ó. Eu sou o TDSV aí, ó. Sou novo aqui. Como fala aqui? Ô, louco. Responde lá. Pode crer, pode crer. Vem aqui. Até apitou meu celular, mano. Essas tecnologias. Cadê esse mecânico, mano? Tenta aceitável. Vem aqui, velho. Tem outra opção aqui no celular. Deixa eu ver aqui. Por enquanto, que essa porra não vem. Isso aqui, ó. O que é isso, mano? Que porra é essa? Que merda é essa, mano? Tem que ver o festinha lá na praia. Nossa, é a porra de festa. Festa dá dinheiro, não. Você chegou a ver o videozinho que tem no celular aí? Um velhinho tocando com a boca aí, uma parada? Tem aí um aplicativo 9 e não sei o que aí, velho. Se o seu celular for o mesmo do meu aí. O velhinho fica tocando a parada com a boca, mano. Vai, mano. Deixa esse mecânico pra lá, na moral. Vambora, vambora. O cara não quer vir, velho. É, eu só consigo ver o negócio dos Timpsons ali. Vambora, vambora. Tá cagado, porra? Parece que tá andando cagado. Ah, porra. Vai na frente, vai na frente. Onde que a gente vai agora? Tá, a gente vai ali no... Beleza. Isso, animal. Tá achando que é rali? Vai indo aí. Tá dirigindo que sabe. Tá achando que é rali, né? A gente vai ali que o servidor vai iniciar, mano. A gente vai guardar o carro. E assim que o servidor voltar, a gente continua. Vamo aí. Bom, pessoal. Voltamos aqui. Cheguei aqui no local. O idiota aqui perdeu o carro. Então, o motor parou, mano. O motor parou, né? Depois daquela batida que você deu lá, tinha que parar mesmo. Tem ninguém aqui não, né? Demorou, demorou. É lá no cantinho ali, ó. Não, nem nada. Ih, rapaz. Isso aqui é de outras. É só pra processar, né? Não é pra usar não, hein? Isso aqui é do cliente. Isso aqui é do cliente. Olha que massa. Ele bota um pouquinho na mão. Verifique e joga lá dentro, ó lá lá lá. Que top, mano. Ficou massa isso aqui. Como é que é o bagulho? Tem um cheiro horrível isso aqui. Não sei como que ele consegue cheirar. Você também não. Ainda bem. Nem queira, mano. Deixa os caras usar essa porra. A gente só vende. Engraçado que a gente tá fazendo o meu coca e ele mostra a maconca. Maconca. Tem que fazer só essa daqui que o meu carro ficou lá. Fica esperto aí. Fica esperto aí. Se a polícia não vai bater aí também. Então eu vou olhar pro lado pro outro aqui, rapaz. Pra não ver se a polícia não vem. Deixa eu fazer a paradinha correta aqui. Passar na mãozinha. Essa aqui tá da boa. Essa aqui tá da branquinha. Deixa eu botar ali dentro ali. Hum, pode crer. Tranquilo. Amassando mais um pouco. Você vê que eles botam medicamento na parada. Por isso que essa porra é a cara ruim. Não usa nunca essa parada, tio. Usa nunca. Nunca usa. Nunca usa. Usa nunca. Tá ligado? Ué, mas o que que deu aqui, tio? Tinha que comprar mochila, velho. Sabe onde que vende mochila, não? Não, mas pode crer. Olha, já derrou. Parece que é idiota. Se eu soubesse, eu teria perguntado. Deixa eu pegar aqui. É da polinha. Vamos botar ali dentro. Pronto, terminei tudo. Carro cheio. Agora é só vender, mano. Bora, bora, bora. Caralho, o cara tava lá no pier já, tio. Ah, tio, vai ficar aí ou deixa você aí? Olha. Acho que eu não deixo você aí, não. Vem, carro. Não vai ligar, não? Bora, animal. Meu Deus do céu. O imbecil caiu da coisa. Deixa eu esperar aqui ele voltar. Que eu vou ali em cima. E eu vou marcar onde a gente tem que ir. A gente tem que vender a parada, tio. É por ali que a gente tem que ir, né? Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. É por aqui, ó. Mas é entrando por aqui. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos esperar o idiota voltar aí. Já tá marcado ali o local que a gente tem que ir. Só tem que esperar ele voltar. Depois a gente vai dar uma... Ah, não. É, não sei. Nesse vídeo aqui mesmo? Nesse vídeo aqui mesmo, a gente dá uma mexidinha a mais nesse carro. Só botar um spoiler ali atrás. Aí no próximo a gente já vai meter um louco com ele, demorou? A gente vai meter um louco com os caras aqui, né? A gente vai comprar umas arminhas, pá. E vai pra rua, mano. Não sei se a gente vai pra rua mesmo, só pra entrar na lojinha. Se não for com a pistola, a gente vai meter a rua mesmo, tá ligado? Vambora, vambora. Vambora, já marquei aqui. Lá na favela, mesmo lugar, né? Mesmo lugar? Hein, ô cabaço? Ah, tá. Qualquer coisa, espirra pra fora do carro aí. A janela tá aberta. Vim aqui não pega na corrida, não, véi. Verdão aqui, igual uma flecha, véi. Ah, então tá bom. Se você garante. O que que é verdão, rapaz? Um dia que a polícia pegar esse carro aqui na reta. GTI não alcança a gente na segunda marcha. Eu derrubo ele da moto, fi. Se ficar do meu lado, já é. Quero ver ele conseguir vir correndo aí, o idiota no meio da rua ali. Depois de atropelado, a culpa é do motor. Véi, como a gente só tem pistola. Ah, aí não, mano. Aí não. Aí tá de brincadeira, véi. Ah, mas esse filho da mãe aí, mano. Ele foi, freou e foi, véi. É foda. Vou levar lá pra cima, lá, e chamo o mecânico pra dar uma olhada nessa merda aí. Ficar parado aqui não dá não, fi. Olha essa murra. Porra, esse aí tá sofrendo pra fazer 130. 130, velho. Tá 160, fi. Ainda vou mexer nesse carro mais ainda. Você vai ver como é que ele vai ficar. Só que agora eu vou ter que chamar o mecânico, mano. Ah, só esbarrou ali do lado. Esbarrou ali do lado. A frente tá amassadinha. Caramba, isso aqui é arranhante. Tem comida aí, não. Tô morrendo de fome. Tem, calma, velho. Ih, mas meu bolso tá cheio. Ah, joga umas droguinhas fora, senão você vai morrer aí, bicho. Não tá dando pra enviar, não, velho. Ah, já é pra completar logo essa porra. Já tá caminho, já. Vamos vender a paradinha aqui agora, pá. Eu vou anotando aqui que eu tô vendendo. Duzentão por cada uma, tá tranquilo. A raiz de oito é um, mano. É o total um com três. Ai, caralho, velho. Muito animal, velho. Eu vou ter cento e setenta e cinco. É isso aí, mano. Bastante dinheiro. E quem é que já tá dando aquela limpada no dinheiro? Já tem empresa? É o pessoal da máfia. Mas o cara cobra quanto? Tomara que não venha pra cá. A gente tem que comprar uma pistolinha ali logo, velho. Não dá pra usar dinheiro sujo não pra comprar pistola ali, não? É o que é? Qualquer coisa a gente pula no marra aí. É, a gente vai ser pular nessa água aí. Aí, terminei de vender tudo. Calma aí, deixa eu ver quanto é que deu aqui. Quer ir logo pra cidade ou fazer o quê? Chamou o mecânico, mano. Não, o mecânico não vem, mano. Beleza, beleza. Calma aí que eu tenho que empurrar o carro aqui, velho. Me ajuda aí. Aqui, meu carro... Eu tenho trinta e quatro mil e quatrocentos. Botei debaixo do banco aqui o seu dinheiro. Vambora. Ah, vamos lá pra cidade lá e ver se tem mecânico naquela merda. Os caras não sobem favela? Só a gente não dá de cara com a bolinha. Ah, se isso acontecer, a gente tá ferrado, hein, velho. Tinha cinco PM patrulha, hein? Que eu vi no meu celular. Tô de câncer. Vamos ali na praça, na praça certinha, na praça ali. Que a gente deixa o carro ali e chama o mecânico. Que eu tô achando que a polícia não vai abordar a parada na praça. Passa a reta ali, velho. Aí a polícia fica rondeando por aí. Desce aqui, carro. Desce aí, desce aí. Eles tão rondando por essa parte pra cima. Eles tão mesmo, mas tá passando ali. O carro tá puxando pra esquerda, mano. Tem que pegar o mecânico logo. Nossa, pena. Meu Deus. Nossa senhora, que sorte, mano. Muita sorte, hein. Rapaz, você foi cagado demais. Vamos lá, bom, ali no banco, ó. Fingir que a gente ia no banco. Deixa aquele carro parado ali, tio. Vou chamar o mecânico e ficar longe dele. Vou chamar o mecânico e ficar longe daquele carro ali, velho. Se pintar os carros aí, deixa lá, filho. O mecânico é o caminho. Vamos esperar, vamos esperar, tá vendo. Cadê o mecânico, velho? Meu Deus, irmão. Aprende a dirigir, porra. Cala a boca. Rapaz, cala a boca. O que é, irmão? O que é? O que falou aí? O que você falou aí? Ah, tá com arma e tá tranquilo, né? Tu é pão. Tranquilo, tranquilo. Você tá vendo como é que eu sou magrelhinho? Se eu não tiver arma, não tem como me defender, não. Tranquilo. É nóis, então. E tu é PM. Ô, cabelo de fogo. Fala comigo. Ô, cabelinho de fogo. Pode olhar a radinha, por favor? Porra, mas cadê o mecânico, cara? Meu Deus do céu, mano. Tô errou. Ah, sério? Tá de brincadeira, né, mano? Porra. Ô, desculpa, desculpa, desculpa. Ô, mano. Desculpa, desculpa. Caralho. Você chamou ali no banco. Eu fui ali e ninguém respondeu. Ah, desculpa. Você não abriu a boca, porra. Aí, ó. Dá uma olhada no carro aqui, mano. Esse verde aqui? É. Caralho, o carrinho da hora. Caralho, o cara consegue desamassar com a mão aqui mesmo, mano? Mágica, cara, mágica. Aí que o prefeito não colocou nessa base aqui, aí fica difícil, né, pra gente. Ah, rapaz. Isso aí ficou bonito demais, mano. Quanto é que ficou isso aí? Levanta a mão e dá um assalto. Ficou quanto isso aí? Presentinho, senhor. Presentinho. Presentinho? Ué. Tá tranquilo. Eu sei que dá o preço, né, irmão? Tá vendo pelo menos que a cidade acabou de começar, né? A gente tá cobrando barato, por enquanto. Ah, é cidade nova, né, mano? Cidade surgiu assim, né? Pode crer. Não surgiu do nada. Ô, chefia, rápido, chefia. Rápido, chefia. Pra onde? Pra onde? E pra onde? Só vamos aonde, fi? Como é que eu vou? Você não sei nem pra onde? Demorou o carro. O carro tem que ligar, né? O mecânico ali é ruim pra caralho, mano? Tem que ver se vai ligar o carro. Você não sabe ligar o carro, né? Não apontava mais pra mim, não, demorou? Não apontava pra mim, não. Não aponte sim, senhor. Ah, pô, tá lá? Tranquilo, então, irmão. Tá abusado esse cara, hein? Tá abusado esse cara, hein? Depois some e não sabe por quê. Sei. Puta que pariu. Que carro de merda, hein, mano? Aí, ligou. Vai, 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 vai. Fica na redondeza aí. Fica aí, mecânico. Já voltamos aí. A PM, a PM tá no morro lá. Tá lá no nosso morro? Puta que pariu. Você quer que eu vou lá? Deixa na entrada. Com dinheiro. Só deixa na entrada, porque esse é meu Uber. Puta que pariu, mano. Aí eles vão revistar. Olha isso. Ixi. Penisilho. Ixi. 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 Acho que é melhor a gente ficar por aqui, mano. Deixa quieta. Deixa essa porra quieta aí, mano. Não tem nada a ver, mano. Olha aí, você viu o espaço não deu um tiro? Nossa senhora, mano. Deixa pra lá, mano. Vamos pra pra praça, né? Ainda bem sim, que não tá na favela. Na real, vamos ali na garagem, né, mano? Ver se seu carro já tá pronto aí. Caralho, a gente ia lá pra favela do nada meter o pipoco, velho. Boa, boa. Deixa eu pegar seu dinheiro aqui no banco aqui. Deixa eu pegar o dinheiro do cara aqui, né? Retira. Vou lá na favela, ajuda lá. E PM tá lá. Puta que pariu. Como é que eu vou lá se eu tô sem arma? Como é que eu vou lá, mano? Não tem arma, velho. Pra ir lá fazer a parada. Que vim com você. Eu vou desarmar. Parece que é idiota, mano. Ué. Se eu matar, você pegar a arma dele. Cara, eu tô sem... Meu Deus do céu, mano. Você não tá entendendo. Calma aí, então. Calma aí. Calma aí. Eu vou guardar meu carro aqui e vou com você. Calma aí. Meu Deus do céu. Só que que vai dar isso aqui, guys. Vocês não só vão saber amanhã. Então, deixa o like. Compartilha. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.